Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje nós vamos apresentar todos os detalhes do mais novo projeto do escritório, que é a Casa da Montanha, um projeto concebido no condomínio Ville de Montanha, em Nova Lima, Minas Gerais. Vamos lá? Vamos iniciar então pelo estudo do levantamento topográfico, a gente sempre fala que é um documento muito rico de informações aqui pra gente, vamos mostrar aqui pra vocês. A gente tem um terreno, primeiramente, com um forte declive de 14 metros, a gente tem uma frente de 20 metros, com uma profundidade de mais ou menos 45, 42 metros quadrados, 42 metros, né, em cada uma das faces ali, né, gerando um pouquinho, um fundo um pouco trapezoidal, a gente tem uma área de 870 metros quadrados, e a gente tem uma massa de indivíduos arbóreos no fundo que vão ser preservados. O lote já tinha um projeto aprovado, então já tinha uma parte meio ambiente que já tinha sido realizada, uma certa supressão na parte frontal do lote, mas que não tinha sido feita pra parte dos fundos. E aí, a gente foi, né, desenvolver o projeto a partir desses limitantes aí, né, a gente não quis trabalhar com uma questão ambiental um pouco mais complexa nesse primeiro momento, né, caso o cliente queira no futuro, pode realizar, né, a supressão, também a compensação de novos indivíduos arbóreos aí dentro do próprio terreno, segundo o que for estabelecido pela Secretaria de Meio Ambiente aí de Nova Lima. Vamos pra parte dos limitantes, desculpa, a gente vai aqui pro afastamento frontal, que é o afastamento de 5 metros, a gente não tem limite altimétrico nesse lote, a gente tem afastamentos laterais de 2 metros e meio e também o afastamento de fundos de 5 metros. Outro ponto interessante também, a gente já tem dois vizinhos construídos aqui, e a questão da vista, ela fica pros fundos, né, tem uma vista bem bonita ali pro mar de montanhas da região de Nova Lima, Minas Gerais. Vamos pro limitamento fotográfico, vamos mostrar aqui algumas imagens do lote, então a gente aqui visitando o terreno a primeira vez, numa manhã, e a gente tem uma questão, né, que o sol nasce aqui, então o leste tá pra cá, o norte fica pra esse ponto e o oeste fica como se fosse pro trecho da rua. A gente tem aí um lote que a única parte plana dele seria a parte da calçada e depois ele cai bastante, a gente consegue ver a relação com os vizinhos, mas a gente consegue perceber também que dessa altura a gente tem uma vista bem bonita aí de toda a região, uma área aí com todos os condomínios fechados e tudo mais. Né, uma outra vista lateral pra gente ver como é que o vizinho também se escalona ali, a gente tava realizando aí a visita pra iniciar o projeto, tá? Uma outra vista aqui pra gente ver a relação com o outro vizinho e vamos partir aí pra nossa parte toda de conceito. Então vamos pra etapa conceitual, a gente tem um terreno com declive acentuado e a gente tem uma questão muito difícil, porque a gente quer manter a casa elevada pra manter aquela vista especial que a gente viu nas primeiras imagens, mas a gente também tem um grande desafio da relação dos pés no chão, como é que a gente vai trazer uma casa, né, que vai ter aquela vista, mas de alguma maneira ela vai tocar o solo ali na parte dos fundos, né, na área de lazer da casa. Então a gente teve esse grande desafio, porque quanto mais alta eu deixo a casa, mais distante eu tô do solo, quanto mais eu deixo ela próxima do solo, mais distante eu tô da vista. E aí, né, a gente pensou numa casa contemporânea e a pedido dos clientes, eles pediram muitos tons neutros, pediram também muito conforto pra família, mas sem ostentação, que é uma característica bem marcante aqui dos nossos clientes, né, um perfil um pouco mais low profile. E aí, a gente vai pra planta abaixo, pro diagrama de solução, e a gente vai demonstrar aqui todas as soluções do projeto. Então a gente tem um programa de necessidades bem grande na parte superior e um programa de necessidades menor na parte inferior. O que a gente precisava, né, a ideia dos clientes era ter uma garagem pra muitos veículos cobertos, né, idealmente seriam quatro veículos, mas no programa a gente acabou conseguindo colocar três vagas, né, mas como a gente tem um afastamento de cinco metros, a gente consegue colocar outras três vagas no afastamento frontal. Então esse daí não é um problema, a gente consegue ter até seis vagas aí, né, sendo três descobertas e três cobertas. O pedido dos clientes eram três suítes, um escritório, um quarto, né, que seria um quarto de hóspedes, também um estar íntimo, né, uma sala de TV íntima. A gente tem lavabo interno, depósito, área de serviço, sala de estar, jantar, cozinha americana integrada, né, com dispensa, uma varanda ali pra aproveitar a vista e um andar inferior seria toda a parte de lazer. Então a gente teria uma parte de lazer completamente desconectada, né, da parte superior onde a gente teria um espaço gourmet, né, conectado com uma mesa pra esse gourmet e também um estar na parte de baixo. Também contando com uma sauna, um banheiro, né, pra atender aquela parte inferior e também um espaço fitness, além de uma piscina ali, né, mas não é uma piscina de bordo infinita nem nada, mas uma questão mais pés no chão e também um depósito na parte inferior. Então vamos lá. A gente tem aqui o acesso de pedestres, lembrando que é um condomínio que aceita, né, essa questão de muros, né, e tudo mais, não é um condomínio que tem restrições em relação a muros e gradil. A gente tem o acesso de pedestres coberto, a rampa de veículos, de acesso para os três veículos poderem estacionar aqui. A gente já chega na casa e dá de cara com o hallzinho, vamos dar um zoom aqui pra gente dar uma olhada. A gente tem um lavabo interno já na parte da frente e depois a gente vai ter uns ambientes de estar, jantar e cozinha americana aqui. A cozinha americana ela se estende com a geladeira um pouquinho mais oculta, já separada aqui com espaço de dispensa e de área de serviço por aqui. O legal da área de serviço é que ela também pode ter um acesso através do depósito da garagem, tá? Então, sei lá, né, chegou com bicicleta, tá com o sapato sujo de alguma trilha, né, eles podem entrar diretamente pela área de serviço sem sujar o hall de acesso. E aí, ligada a essa cozinha americana, a gente tem uma varandinha, né, que não chega a ser uma varanda gourmet, mas é um espaço pra tomar um café da manhã, né, ou pra estar. É um espaço que vai receber muita iluminação do sol da manhã, então é bem interessante isso. Aqui a gente tem a parte sul, onde a gente tem a menor parte das aberturas e a gente tem mais aberturas ali pra parte norte e pra parte leste. Lembrando que Nova Lima é uma cidade fria, principalmente essa região de Nova Lima é uma região muito fria, a gente tem que gerar muitas aberturas aí pra norte e pra leste mesmo. Vamos pra parte íntima da casa, pra explicar aqui pra vocês. Então a gente vai ter, né, no início aqui do corredor, a gente já vai ter aquele estar íntimo, aquela sala de TV, que é reversível pra um quarto de hóspedes, um banho social, pra atender tanto ao escritório quanto a esse quarto de hóspedes, sala de TV. A gente tem um home office aqui com duas estações de trabalho. A gente vai ter uma das primeiras suítes aqui, sendo uma suíte gêmea voltada pra cá, então a gente tem as duas suítes aqui, mais uma rouparia na parte central, logo na porta que você entra aqui pra distribuir a roupa de cama. Depois a gente tem a suíte master. A suíte master tem um pedido especial aí de ter um banheiro spa, então o banheiro com banheira, com chuveiro, bacia sanitária, cuba dupla, closet e também o espaço do quarto, que é um quarto bastante amplo e voltado pra melhor vista aí do terreno. Então a gente tem aí o banheiro, o closet, o quarto e essa varandona voltados pra melhor vista do terreno e os demais quartos voltados aí pro vizinho mesmo, tá? Descendo, a gente vai ter uma grande escada aqui, que desce aqui pro pavimento inferior, onde a gente vai receber, né, o espaço gourmet com churrasqueira, a mesa do espaço gourmet, um pequeno estar na parte inferior. A gente tem essa escadinha aqui que a gente consegue observar, que é um acesso de serviço, um acesso direto à parte da de baixo. E além disso, a gente vai ter sob a escada um depósito, né, e a gente também tem aqui os ambientes de sauna, uma sauna com vista, né, um banho e também um espaço fitness aqui nessa área, tá vendo? Depois a gente desce uns degrauzinhos e acessa a piscina, onde a gente vai ter uma prainha, né, e um trecho fundo da piscina, ela toda, né, ela vem toda aqui em volta, né, não é uma piscina de borda infinita como a gente costuma fazer. E aqui, além disso, né, o acesso do depósito pra ter, né, o material de limpeza, né, da piscina e tudo mais aqui nesse ponto, né, então uma escada bem ampla, e a gente consegue ter um espaço de depósito sob ela, tá? E o que a gente fez, gente? Como a gente estava se distanciando do terreno, a gente já teve que colocar a casa um pouquinho rebaixada, depois colocar um pé direito um pouquinho mais alto nessa parte inferior, justamente pra gente alcançar o terreno, porque quanto mais a gente vai ao fundo, mais distante a gente está do terreno natural. Então a gente vai ter provavelmente um pequeno corte de terra ali na parte superior e aterrar um pouco essa parte aqui pra gente poder, né, ter um pouquinho de acesso aqui direto ao terreno nesse ponto também. Aqui a planta baixa, né, que a gente consegue observar, acesso de pedestres, acesso de veículos, garagem pra três veículos cobertos, hall de acesso, lavabo interno, sala de estar, jantar, cozinha americana, né, já ligada com dispensa e área de serviço, escada pra dar acesso ao pavimento inferior nas costas da cozinha, a varanda que já é ligada à sala aqui nesse ponto, e a parte íntima, contando com estar íntimo, banho social, home office pra duas estações, uma suíte, né, e a outra suíte gêmea aqui, com rouparia entre elas, suíte master, com banheiro spa, né, com banheira, com vista, closet, né, bastante iluminado e ventilado, que é uma questão importante também pra Nova Lima, porque existe um problema muito forte de umidade, a gente tem aquelas épocas, né, de muita chuva, por exemplo, de janeiro, e que a umidade pega muito, então é bem interessante, a gente tem um closet que seja iluminado e ventilado naturalmente, e o trecho do quarto, né, com vista aqui pros fundos. Descendo a escada, temos acesso ao espaço gourmet da parte inferior, onde a gente vai ter, né, o espaço gourmet com churrasqueira, mesa, estar, sauna, banho, espaço fitness, e descendo um pouquinho a escada, a gente, que aqui pode ser completamente fechado, né, a gente tem o trecho de piscina, com prainha, né, e a piscina vem toda aqui, e um trecho de aterro aqui pra esse ponto, que é interessante também. Vamos pras imagens da proposta, lembrando que esse vídeo é sempre em duas partes, né, a gente tem muitas imagens pra mostrar aqui desse projeto, a gente vai iniciar pelas imagens da fachada, então, né, aqui seria uma simulação de gradil, né, então a gente tem um trecho aqui pra ter plantinhas, um acesso de pedestres coberto, o trecho do portão de acesso à garagem, o portão de acesso ao acesso de serviço, e logo que a gente entra, né, no portão ali da garagem, a gente consegue observar alguns elementos aqui que os clientes queriam, né, eles criam pouca madeira, né, a gente trouxe a esquadrinha na cor café, né, então uma porta em ACM pra dar acesso à casa, o acesso ao depósito, aqui fica todo num padrão ripado de madeira, né, que pode ser em alumínio ou em madeira natural. A gente tem um outro trecho em pedra, natural também, que vai servir também pra caixa d'água nesse ponto, então fica interessante, gera um volume, né, com uma outra altura. A gente tem toda a parte aqui da cobertura da garagem, do acesso de pedestres ocorrendo aqui, depois a gente tem uma parede que não vem à altura completa, mas a gente tem dois pilares redondos aqui, a cor preta, pra gente receber justamente a laje, né, da parte superior, pra que não fique em balanço, e o resultado é esse, né, a gente gostou bastante da fachada, ficou uma fachada bem minimalista, assim, poucos materiais, mas que deu bastante movimento, né, alturas diferentes, elementos diferentes também. E aqui o acesso, né, acesso ao hall, aqui o acesso à parte do lavabo, e ali a gente vai conseguir ver um pouquinho da sala integrada. Tá vendo? Aqui é o lavabo, né, a gente veio com uma cuba esculpida, só uma prateleira aqui, o espelho retroiluminado, o mesmo revestimento, né, nas paredes, o mesmo revestimento de piso da área social aqui nesse ponto. Então, um lavabo pequenininho aí, né, mas pra atender já quem chega na casa, e aqui uma visão geral, né, da parte da sala, onde a gente recebe, né, a parte toda com um grande sofá, com uma poltrona mole aqui, o trecho do rack com a TV, aqui já é a sala de jantar, a cozinha americana, e a varanda com pergolado ali que a gente falou anteriormente. Então, ficou bem bacana, ficou um espaço bem integrado, a gente queria poucas cores, poucos tons de madeira, então a gente foi, né, trazendo esses tons aí, puxando um pouquinho mais pro bege também. Tá vendo? Aqui a integração da sala de estar, com jantar e cozinha americana, a gente já consegue observar um pouco da geladeira ali um pouco oculta. Tá vendo? Aqui é a visão da sala de jantar, então é legal que quem está cozinhando consegue ver TV, consegue interagir também com as pessoas que estão aqui aguardando o jantar, na sala de jantar, a gente consegue já observar a parte da torre quente aqui, também a bancada de refeições rápidas ocorrendo nesse ponto, e ali o corredor que vai dar acesso à dispensa e à área de serviço também. Tá? Aqui uma vista geral, né, entre jantar e cozinha americana, que a gente já consegue observar um pouco da vista, um pouco do pergolado. E aqui uma visão geral do estar, né, quem chega no estar, quem está no estar também, né, qual visão que vai ter aí da parte da TV e tudo mais. E a gente vai adentrar aqui a parte da cozinha e a parte da varanda, né, tá vendo? Então, uma outra vista para a gente observar. Aqui o corredor para dar acesso à área de serviço e à dispensa, tá vendo? Então, a gente tem uma cuba funda, lava-louça, cooktop, coifa, torre quente, armários aéreos, iluminados por baixo, a área de serviço aqui, né, e aqui a gente tem a parte que vai dar a conexão com a varanda, né, a varanda que a gente fez um charabe aqui, né, para poder controlar um pouco a luz também. Ficou uma solução bem interessante. E a gente vai mostrar o restante das imagens na próxima apresentação da semana que vem. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que o sonho construiu uma casa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui e segunda-feira a gente termina com a parte íntima e a parte social ali da parte inferior da Casa da Montanha. Um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.